O meu nome é Bruto, o sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós que tá tendo A Baquejada no Nordeste, no Sul, a Soferro e no Sodeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijamos, feia sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho Aqui o sistema é bruto mesmo A vaquejada no nordeste, no sul, a soferro e no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E do centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa